Olá, a primeira etapa da adutora do Pajeú foi inaugurada pelo governo federal que na mesma cerimônia autorizou o início da construção da segunda etapa. A obra capta água do Rio São Francisco e distribui a famílias do sertão nordestino. Quando estiver concluída, a adutora terá quase 600 quilômetros e vai passar por 29 municípios de Pernambuco e da Paraíba. Veja como foi a cerimônia realizada em Serra Talhada, em Pernambuco, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. E ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito do município de Serra Talhada, Luciano Duque. Presidente Dilma, a senhora está mais uma vez entre homens e mulheres sertanejas. Um povo forte, um povo vencedor que aprendeu muito cedo a superar as adversidades. Com os nossos ancestrais aprendemos a domar esta terra. Já ouvimos de muitos políticos que somos um povo teimoso, por morar aqui no semiárido. Mas diga o contrário, somos, na verdade, guerreiros e guerreiras, que mesmo diante da aridez do solo, mesmo diante das intempéries do clima, não nos dobramos e, a despeito de qualquer declaração, somos produtivos. Mas estou dizendo tudo isso, presidenta, para deixá-la ciente que esta gente também aprendeu com seus ancestrais a ser grato e a reconhecer o bem que lhe fazem. Somos capazes, somos desafiados diariamente em nossa luta pela sobrevivência e, por isso mesmo, algumas vezes necessitamos de ajuda. Necessitamos da presença do Estado para nos socorrer em alguns momentos, como nesta última grande estiagem que tivemos quando vimos escassear o líquido mais precioso, a água que traz a vida. Aí sim, precisamos da ajuda para não sermos obrigados a migrar, pois, tenha certeza, presidenta, essa gente não quer deixar sua terra, não quer, como disse o poeta, viver como escravos nas terras do sul. Essa gente quer ficar aqui, são os senhores do seu destino. Pois bem, nesses momentos necessitamos da presença do Estado, através de ações que fogem das nossas posses. E eis que vimos chegar, através do seu governo, a salvação que é a água para nos acudir quando beirávamos o colapso. No dia 25 de março do ano passado, a senhora estava aqui entre nós inaugurando o primeiro trecho da doutora do Pajeú, que trazia a água do Rio São Francisco para salvar nossa gente. Para nós, Serra Talhada e Pajeuzeiros, a obra do século. Serra Talhada jamais vai esquecer esse gesto. E creio que tudo o que fizermos ainda é muito pouco para demonstrar o tamanho da nossa gratidão. E o seu governo foi mais além, continuou rasgando a terra e levando a água mais adiante. Agora aqui está a senhora pela segunda vez em nossa cidade. Em menos de um ano, um gesto que nos deixa orgulhosos e dessa vez para inaugurar mais um trecho da doutora do Pajeú, que vai até Afogado de da Engazeira, levando água até Tabira também. Presidenta, só nesses dois primeiros textos a senhora que faz essa obra, a senhora está atendendo a cerca de 200 mil sertaneiros. Talvez a senhora nem imagine o tamanho desse seu gesto, mas nós sabemos e, como disse, sabemos reconhecer. Estou aqui como prefeito de Serra Talhada, mas também como presidente do CIMPajeú, com sócio que congrega todos os municípios dessa região, que agrega todas as cidades banhadas por esse rio. E assim, em nome de todos os prefeitos pajeuzeiros, quero apresentar-lhes nossos mais sinceros agradecimentos por tamanho o gesto. A micro região do Pajeú, senhora presidenta, é uma região banhada por esse rio que lhe empresta o nome, colonizada desde os seus primórdios por homens e mulheres destemidas que fincaram-se nesse sertão bravio inócito, para já naquela época atender às necessidades das metrópoles que ficavam no litoral. Aqui se instalaram os currais de gado para fornecer charque para os grandes engenhos alimentarem seus escravos. E os homens que aqui se instalaram aprenderam a domar a terra, aprenderam a conviver com o clima, aprenderam a arrancar outras e outras culturas deste solo. Para nós, sagrado e, sobretudo, produziram gerações de homens e mulheres que herdaram toda a sua altivez, toda a sua bravura, toda a sua tenacidade e mais, herdaram o amor por esse sertão, o orgulho de serem chamados de pajéuzeiros. Estamos aqui, gente de Serra Talhada e de muitas cidades da região, para agradecer ao governo federal, que soube estar presente quando necessitamos e continua presente impulsionando o nosso desenvolvimento, que acreditou e acredita na capacidade dessa gente. É bom saber que, mesmo estando mais distante geograficamente, o governo federal está aqui bem pertinho de nós em ações ao contrário do que muitos que próximam geograficamente, mas fizeram questão de se manter distante com suas ações. Ficamos felizes quando recentemente vimos pela imprensa uma declaração do atual governador de Pernambuco, João Lira, dizendo que vai interiorizar suas ações de desenvolvimento e parabenizo-o por isso. Recebemos essa notícia com entusiasmo e quero, neste momento, saudar o governador João Lira, dizendo-lhe que acreditamos nessa sua declaração. Até porque, governador, o senhor também é um homem do interior, agora sim, com certeza, vamos ter a presença do Estado de Pernambuco no nosso desenvolvimento. E saiba, governador, saberemos retribuir com o trabalho. Hoje somos aqui um polo educacional e tudo começou quando o ex-presidente Lula trouxe para nós uma extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aí outras apareceram. Em breve estaremos inaugurando um instituto federal, aumentando a gama de oferta e capacitação para os nossos jovens. Queremos ressaltar também a construção de cinco creches através do seu governo. Essas creches liberam as mães que vão trabalhar e transformam-se assim em produtoras de desenvolvimento. E o mais importante, Presidenta, prepara nossas crianças para, no futuro, serem ainda mais capazes. E imagine, se sem isso já éramos vencedores, agora com certeza seremos invencíveis. A senhora, a senhora com seu programa Minha Casa Minha Vida, trouxe a realização do sonho da casa própria. O ano passado foram entregues 899 unidades habitacionais. Até dezembro estarão sendo entregues mais 700 unidades. E o terreno já começou a ser preparado para a construção de um novo residencial com mais 2 mil casas. Somos gratos, Presidenta, e como não ser? Já estamos com dinheiro em conta para começar a construção de uma UPA 24 horas, a quem agradecemos ao senador Humberto Costa e o ex-ministro Alexandre Padilha. Já recebemos oito médicos pelo programa Mais Médico e estamos aí melhorando substancialmente a saúde do nosso povo. Já vamos dar início à construção de 10 unidades básicas de saúde. Isso muda a realidade da nossa saúde. Isso trouxe tranquilidade para as famílias e assim mais incentivo para produzir ainda mais. Recebemos do governo federal todos os prefeitos do interior do Brasil. Uma patrulha mecanizada que atua na zona rural, na recuperação de estradas vicinais, tornando mais fácil escoar a nossa produção do campo. Se for listar, vou me alongar muito, são muitas as ações e isso não é apenas em Serra Talhada. Tenho certeza que todos os municípios sertanejos estão repletos de ação do governo federal, republicamente sem influência de a situação partidária. Resta dizer o que, então, à vossa senhoria? Muito obrigado, presidenta. Gostaríamos que no nosso idioma existisse palavra que pudesse expressar o tamanho da nossa gratidão do nosso povo. Mas na falta, fico muito obrigado, mas tenha certeza que é o nosso mais sincero sentimento de todo o nosso povo. Ficamos tristes, presidenta, quando vimos alguns pernambucanos, adversários do seu governo, levantarem a voz tentando desqualificar suas ações. É bom que se diga que este não é o sentimento do povo sertanejo e que essa gente fala por nós. Nos sentimos tão bem com sua presença entre nós que gostaria de informar-lhe que nossa cidade foi contemplada no parque dos aeroportos. Já fizemos o estudo de viabilidade econômica, já entregamos na Secretaria de Aviação Civil e ousamos sonhar que vamos inaugurá-lo com mais uma visita sua à nossa Serra Talhada em 2015. Este aeroporto, presidente, é o fator fundamental para o desenvolvimento de toda essa região, tanto no incremento dos negócios, como no turismo, na educação e na saúde. Saiba que toda essa região aguarda ansioso por esta obra e nós mais ainda, pois queremos tê-la aqui novamente, queremos poder novamente mostrar toda a nossa gratidão e mais, deixá-la ainda mais conhecedora de toda a nossa capacidade. Para que a senhora sinta de perto a força deste sertão, que nos abriga e que nos ensinou a ser forte. Afinal, fomos forjados no sol escaldante e acreditamos por isso e nos tornamos de aço. Presidenta Dilma, um governo que se preocupa em distribuir renda, como acontece com Bolsa Família, em resgatar a cidadania através da casa própria, em promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, através das capacitações e da interiorização da educação. Enfim, resgata homens e mulheres, colocando-os na condição de promotores do desenvolvimento. Este governo da senhora tem de fato um projeto para todo o país. Por isso, presidenta, afirmo, os políticos podem até estarem divididos em palanques, mas o povo com certeza vai estar em torno do vosso projeto de governo, que mudou esse país. Conte conosco. Muito obrigado. Na sequência, as palavras da senhora Maria Aparecida Pereira da Silva, representando os movimentos sociais. E em nome de todos os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, viemos agradecer pelos programas dos governos federais que vêm nos beneficiando, direto ou indiretamente, com a doutora do PAGEU, com a doutora do PAGEU, PAA, PNAE, Brasil Sem Miséria, Garantia Safra, Luz para Todos, Água para Todos e Mais Médicos, Programa PNHR e outros, e entre outros. Enfim, presidenta, sabemos ainda não alcancemos a reforma agrária que queremos, pois sabemos que o processo é lento e dificultoso. Mas estamos aqui porque acreditamos que é com sua parceria, por ser essa mulher guerreira que foi exilada durante a ditadura militar e continua lutando e persistindo na construção de um Brasil melhor, mais justo e solidário, que almejamos ver triunfar a reforma agrária em nosso país. E por isso que disse, quero, e por tudo que disse, quero encerrar minha fala com essa frase, lutar sempre e desistir jamais. Obrigado por tudo que, obrigado por tudo que tem feito por nós até hoje. Um forte abraço de todos da agricultura familiar. E neste momento, nós já convidamos o ministro interino da integração, nacional, Francisco Teixeira, o diretor-geral do DENOX, Emerson Fernandes, e o diretor da MRM construtora, Eduardo José Lima, para procederem à assinatura da ordem de serviço que visa a execução das obras e serviços de construção para a implantação da segunda etapa do sistema adutor do PAGEU. Em seguida, o ministro interino da integração nacional, Francisco Teixeira, o diretor-geral do DENOX, Emerson Fernandes, e o diretor-presidente da Sangoban Canalização, Davi Molho, assinam também a ordem de serviço para o fornecimento de tubos, conexões e válvulas destinadas às obras de implantação da segunda etapa do sistema adutor do PAGEU. O ministro interino da integração nacional assina ainda a autorização para a publicação do edital de licitação para a execução das obras do ramal do Agreste Pernambucano, do projeto de integração do Rio São Francisco. Neste momento, ouviremos as palavras do ministro interino da integração nacional, Francisco Teixeira. Estamos aqui numa missão, acompanhando a presidenta da República para inaugurar toda a primeira etapa da adutora do PAGEU, ou seja, a água que sai lá do lago de Itaparica, no município de Floresta e está chegando aqui afogada na engazeira, tirando várias cidades do sertão do PAGEU do colapso hídrico. Essa adutora salvou cidades importantes do colapso, como Serra Talhada e Afogados da Engazeira e outras cidades. Estamos lançando aqui e dando a ordem de serviço para fornecimento de tubulações e as obras civis da segunda etapa dessa adutora. Uma adutora que já atende a sete municípios e, nessa segunda etapa, vai atender a mais 14 municípios aqui do sertão do PAGEU, em Pernambuco e na Paraíba. Uma adutora muito importante que, quando estiver totalmente pronta, vai atender aí a cerca de 400 mil pessoas. Estamos também lançando, fazendo o lançamento do edital, que já será publicado amanhã, de uma obra muito importante para o Estado de Pernambuco. O ramal do Agreste. Um empreendimento de mais de um bilhão de reais, que vai ligar o eixo leste do projeto de integração de São Francisco à adutora do Agreste, que está em obras com financiamento do governo federal. É uma obra muito importante porque vai garantir água para mais de 70 municípios do Agreste pernambucano. São mais de 2 bilhões de habitantes que serão beneficiados com o ramal do Agreste. Uma obra fundamental para a sustentabilidade hídrica dessa região. Região esta, que é a região de maior densidade demográfica do semiárido. Mais de 150 habitantes por quilômetro quadrado. E uma das obras de maior déficit hídrico da região nordeste. Então, essa obra é fundamental. E estamos aqui, através do Ministério da Integração, por recomendação da Presidenta Dilma, lançando esse edital, que já será publicado no diário oficial de amanhã. Edital esse que vai permitir a contratação das obras em regime diferenciado de contratação. Então, vocês aqui do Estado de Pernambuco, e mais especialmente da região do Pajeú e da região Agreste, estão de parabéns. Pernambuco é um dos estados que sempre teve grandes problemas hídricos. Com a ajuda do Governo Federal, nós estamos resolvendo e vamos resolver definitivamente o problema de água de todos os habitantes do Estado de Pernambuco. Muito obrigado a todos. Parabéns para todos vocês. Senhoras e senhores, o pronunciamento do Governador do Estado de Pernambuco, João Lira Neto. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, meu caro povo de Serra Talhada, desde as nove horas, presidente, que nós estamos juntos, lá em Suape, quando ela participou de um marco na nossa industrialização, na nossa recuperação da indústria naval. Ali no Atlântico Sul, a senhora entregava o terceiro grande navio que faz parte da frota da Petrobras e batizava o quarto grande navio, numa recuperação da indústria naval que já foi, em muitos e muitos anos, vanguarda do Brasil afora, pelo mundo afora. E hoje, com a decisão do presidente Lula e da senhora, recuperamos a indústria naval e, como dizia o presidente Lula, aqueles empregos que eram dados lá no exterior se voltam para o brasileiro e, agora, só no Atlântico Sul, são mais de seis mil empregados graças à política do governo federal. Da mesma forma que eu lhe agradeci em nome do povo pernambucano, eu quero lhe agradecer em nome do povo sertanejo de Pernambucano e a alegria de recebê-la aqui no sertão. Como disse o prefeito Lucero Duque, tantos sertanejos teimosos, mas que daqui não sai e que precisa da oportunidade. E essa oportunidade passa pela qualidade de vida e dos serviços públicos que são oferecidos à sua população, na saúde, na educação. E eu me lembro muito bem, perfeito, quando aqui nós estivemos para a aula inaugural da Universidade Rural, feita pelo presidente Lula, alguns anos atrás. A expansão das escolas técnicas por esses Pernambuco afora, algumas construídas pelo governo federal, outras tantas construídas pelo governo estadual. E chego aqui, presidente, dizer da importância das três obras que a senhora se referiu, que o ministro se referiu aqui. A entrega de uma etapa da doutora do PAGEU, a assinatura da hora de serviço da outra etapa do PAGEU, que vai atingir milhares e milhares de pessoas. Mais uma coisa, presidente. Outra coisa importante é a assinatura, é a concorrência do canal que vai abastecer a ETA, estação de tratamento, que vai ser construída lá em Pujuca, em Acor Verde. Daqui do São Francisco, através de Sertânia, o canal do Sertão vai abastecer esse sistema que, por delegação, o governo do Estado está construindo, que vai tirar da sede dois milhões de pernambucanos no agreste pernambucano. São, serão 63 municípios com 70 localidades, que serão abastecidas e terão sustentabilidade durante muitos e muitos anos para que possa viver com tranquilidade. Então, presidente, todo esse pessoal que está aqui, as crianças que ouvi, querendo falar com a senhora, gritando ali, dando adeus, os jovens, as lideranças comunitárias, os prefeitos, os vereadores, todos querem lhe ouvir. E eu só tenho uma palavra, agradecer à senhora por essa honraria da sua presença aqui em Serra Talhada, como foi em Recife, e dizer que essa relação institucional entre o seu governo e o governo de Pernambuco haverá de perdurar enquanto nós estivermos à frente do governo de Pernambuco, em seu nome. Em seu nome. Eu quero lhe agradecer todas as ações, na área da saúde, educação, estrutura, abastecimento d'água, enfim, tudo que a senhora possa fazer, tudo que o presidente Moura fez nos seus oito anos para a felicidade e diminuir um pouco o sofrimento dessa gente que há tantos e tantos anos reclama os melhores serviços públicos, principalmente na água para sobrevivência. A presidenta, o nosso agradecimento, meu nome, em nome do governo do Estado, em nome do povo pernambucano, e tenha certeza que essa plateia todinha que está aqui quer ouvir mais uma vez a sua palavra. Um abraço e muito obrigado, senhora. E neste momento, convidamos a presidenta da República, o governador de Pernambuco, o ministro interino da integração nacional, para procederem ao encerramento da placa alusiva a inauguração da primeira etapa do Sistema Doutor do Pajeú, referente ao trecho Floresta Afogados da Engazeira. Senhoras e senhores, o pronunciamento da presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria dizer para vocês o seguinte, eu acho que poucas vezes um presidente esteve tantas vezes no município, e eu estive aqui em março do ano passado, e quando eu estive aqui eu vim fazer uma coisa que eu considero muito importante. Eu vim inaugurar o trecho Floresta Serra Talhada do Sistema Adutor de Pajeú. Naquela época, vocês devem se lembrar, havia um risco grande de falta de colapso no abastecimento de água aqui em Serra Talhada. Nós aceleramos as obras, e a entrada em operação foi decisiva para evitar a falta d'água para a população. Nós todos aqui, o prefeito, os empresários, o governo federal, o Estado, todos nós atuamos de forma firme. fizemos os investimentos necessários, inclusive na estação de tratamento de floresta, e superamos a situação que era crítica, porque todos os serviços públicos são importantes. mas, veja bem, gente, mas a água é condição de sobrevivência e de vida. A água é um bem que nós, humanos, não podemos prescindir. Daí a importância do que nós chamamos de segurança hídrica. O que é segurança hídrica? É a garantia de água para todos os moradores daqui de Serra Talhada, da região do semiárido de Pernambuco, da região do semiárido do Nordeste, enfim, para todos os brasileiros e as brasileiras que moram aqui. Hoje, eu estou feliz porque eu vim aqui fazer duas coisas. A primeira coisa é inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú. Nós sabemos que essa primeira etapa é uma etapa longa. São mais de 197 quilômetros de tubulações. A água é captada no lago de Itaparica e é trazida até Afogados da Engazeira, passando por Serra Talhada e pelo seu ramal. Essa primeira etapa, ela para nós é um orgulho. Um orgulho porque nós incluímos e concluímos um pedaço. Vão ser mais de 177, aqui está 177, o prefeito disse, quase 200 mil, eu vou no número do prefeito. Quase 200 mil pessoas são beneficiadas. Quando a gente entrega a primeira etapa, aí, antes as pessoas simplesmente entregavam a primeira etapa e ficava por isso mesmo. Agora, sempre que você entrega um serviço, uma obra, você tem de pensar assim, ah, mas isso é só o começo, é só o começo. Tem de vir mais. Não pode parar por aí. E assim, a gente entrega a primeira etapa e já começa a outra. Por que é isso que tem de ser feito no nosso país? Porque durante muito tempo, e o fato da gente estar fazendo hoje, a doutora do Pajeú mostra isso, durante muito tempo, ninguém olhava para a questão da segurança da água aqui nessa região. E daí, por que que era difícil conviver com a seca? É difícil conviver com a seca, porque ninguém fazia obra que pudesse permitir que você, eu ou qualquer um que morasse aqui, convivesse com a seca. Então, quando entrega uma parte, nós entregamos, chamamos de primeira etapa. É só o início. Agora tem de vir mais. E aí, nós assinamos hoje a ordem de serviço para iniciar a continuação da doutora do Pajeú, que vai sair de Afogados da Engazeira, aqui no estado de Pernambuco, e vai chegar a Taperuá, lá na Paraíba. Nessa etapa, serão mais 195 quilômetros e beneficiarão, essa segunda etapa vai beneficiar, 112 mil pessoas em 14 municípios, pernambucanos e nossos irmãos paraibanos. O governo federal, nesses dois trechos, no trecho 1, que eu já inauguramos hoje, no trecho 2, que assinamos hoje em a ordem do serviço, nós investimos 362 milhões de reais. cada centavo desses 362 milhões são muito bem investidos, porque visam a garantir para o nosso povo, para a população aqui dessa região, água para o seu próprio abastecimento, para os animais e para todas as atividades humanas que requerem água. Por isso, eu acho que não existe nada melhor para ninguém que não tenha água em casa, esse momento que é quase mágico, quando se abre a torneira e a água jorra. É isso que é o objetivo dessas obras. Não é a obra em si, não é a tubulação, não é a escavação, é a vida das pessoas, a vida de cada uma das pessoas. E há mais obras no caminho. E eu quero chamar a atenção de vocês para a importância do ramal do Agrestos. Eles, lá no Ministério da Integração, até perguntei para ele, mas vem cá, essa obra é imensa, é a mais cara de todas. E você está chamando de ramal, porque para mim ramal é uma coisa pequenininha, é uma coisa menor. Então, eu vou falar esse ramalzão do Agrestos. Ramalzão, o governador chamou de canal, mas ele é um grande sistema do Agrestos pernambucano. E a primeira etapa, estou falando para vocês, a primeira etapa custa 1 bilhão e 370 milhões de reais. 1 bilhão. Você veja que a doutora do PAGEU custou 376, essa parte que a gente fez e a segunda que a gente vai fazer. Essa outra, sozinha, custa 1 bilhão e 320 milhões. Mas ela é muito importante, porque ela beneficia, e a gente tem de olhar uma obra e saber quem ela beneficia. Ela beneficia 2 milhões, 2 milhões de pessoas. É por isso que ela é importante, por isso que eu chamo a atenção dessa obra. Então, eu fico muito feliz de estar transportando água do São Francisco a partir de Sertânia, que se conecta com o eixo leste do projeto de integração até o distrito de Ipojuca, em Arco Verde, numa extensão de 71 quilômetros. E isso vai beneficiar 70 comunidades e 63 municípios, o que é muito importante. Então, essas duas obras, a segunda fase da doutora do PAGEU e esse ramalzão do Agreste, são obras que nos dão muito orgulho. Nos dão muito orgulho, porque nós estamos transformando a questão da convivência com a seca. Falta de chuva vai haver. O que não pode haver é não ter políticas adequadas para que a gente conviva com a chuva ou com a falta de chuva. É os dois casos. Nem pode não ter para conviver com a seca, nem pode não ter para conviver com a chuva. Porque tem lugar no Brasil que a chuva bate muito forte e alaga também cidades. Então, eu queria dar para vocês um exemplo. Vejam vocês, tem uma parte do mundo, uma parte do mundo, lá para o norte, perto do polo, que passa pelo menos, estou dando por baixo, pelo menos quatro meses com a neve cobrindo tudo e destruindo tudo. Destrói, não tem um galhinho verde. E eles convivem. Por que que eles convivem? Porque eles se preparam. Porque eles fazem obras. A importância da doutora do Pajeú e do Ramalzão do Agreste é porque a gente, quando constrói isso, permite que a seca pode bater, que nós vamos segurar. Essas obras representam isso. A força da humanidade para fazer frente à diversidade do clima. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho. Aqui, nessa região, onde vive uma parte importantíssima dos brasileiros e das brasileiras, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, enfim, todos os estados que integram o Nordeste, nós temos feito um conjunto de obras que eu quero falar para vocês. É um conjunto de obras da gente tirar o chapéu. Por que que é? Vou explicar por que que é. Porque dá isso, dá condições de você enfrentar a seca não querendo lutar contra ela. Porque você não impede ela de ocorrer, mas convivendo com ela. Quais são essas obras? Além da integração do São Francisco. No Ceará, por exemplo, é o Eixão e o Cinturão das Águas. Na Paraíba, é o Ramal das Vertentes Litorâneas. Em Alagoas, o canal do Sertão Alagoano. Na Bahia, a doutora do Agudão. No Rio Grande do Norte, a doutora do Alto Oeste. Para citar algumas. E aqui em Pernambuco, entre outras, porque tem mais obra aqui, tem mais, não são só essas que eu me referi aqui, mas eu creio que essas são muito importantes, é a doutora do Agrest, aliás, a doutora do Pajeú e o Ramalzão do Agrest. No total, para vocês terem uma ideia, nós estamos botando nessas obras algo como 32 bilhões de reais. E como eu disse, cada centavo vale a pena. Cada centavo é dinheiro da União, portanto, dinheiro do imposto arrecadado de cada um de vocês, portanto, está voltando para vocês. E, ao falar da seca, eu vou aproveitar, se vocês me permitirem, e vou fazer uma prestação de contas aqui. Nós, desde 2012, estamos enfrentando a atual estiagem, que é uma das piores dos últimos 50 anos. Vocês sabem, porque sentiram isso na vida diária, no cotidiano, que não foi fácil, não foi fácil. E ainda não é fácil. Mas eu queria destacar algumas coisas. Desta vez, a população não ficou desassistida, nem ficou na dependência, nem no favor de ninguém. Nós, do governo federal, fizemos parcerias com os estados, com as prefeituras. O que é que nós, do governo federal, fizemos? Nós criamos a maior operação carro-pipa. E, para evitar o uso que se fez no passado dos carros-pipa, botamos quem conduzir nos carros-pipa, controlando e administrando, o Exército Brasileiro. Ainda hoje, aqui em Pernambuco, onde 57 municípios permanecem em emergência, 1.146 carros-pipas sob a coordenação do Exército estão atuando. Nós cuidamos também de expandir a capacidade de armazenamento da água. Desde 2011, nós instalamos 89 mil cisternas no Estado. Nós passamos dinheiro para o governo do Estado construir 1.400 barreiros. Implantamos 865 poços, 70 barragens subterrâneas e distribuímos 300 kits de irrigação para viabilizar a retomada da produção. Para evitar que os agricultores passassem necessidades, além da conta, porque eles não conseguiam produzir na situação de falta de chuva, porque ainda toda essa infraestrutura que eu disse não estava pronta, nós criamos o Bolsa Estiagem e o Garantia Safra. 81 mil e 900 agricultores recebem o Bolsa Estiagem e outros 113 mil e 400 recebem o Garantia Safra. Vendemos 79 mil toneladas de milho a preço subsidiado para alimentar os rebanhos e demos 572 milhões de crédito para evitar a paralisia dos negócios. Eu cito esses números para mostrar a vocês o compromisso do governo federal. E eu reafirmo aqui que nós vamos continuar a agir enquanto for necessário, até que as grandes obras de segurança hídrica fiquem prontas. Nós não deixaremos o nosso povo sertanejo, povo como dizia o nosso grande escritor, que é antes de tudo um forte, esse sertanejo que tem a capacidade de resistir ao pior clima do nosso país, nós não deixaremos de protegê-los, de ajudá-los e de apoiá-los. E isso vocês sabem por quê? Porque durante muito tempo, uma parte do Brasil foi levada a pensar que a sorte do Nordeste dependia do clima. Não é verdade isso. A sorte do Nordeste não depende do clima. A sorte do Nordeste depende dos investimentos que o governo federal, junto com o governo do Estado, com os municípios, tem de fazer para proteger a população dessa região. A maior seca na vida de um sertanejo sempre foi a seca da falta de oportunidades. É essa seca que faltou aqui no Nordeste, porque distribuíram de forma desigual as oportunidades no nosso país. Tem umas regiões que tem mais, tem umas pessoas que tem mais, outras tiveram menos. Por isso, nós sabemos que é fundamental criar condições diferenciadas para o Nordeste do país. Por isso, que o programa fundamental, por exemplo, da distribuição das máquinas pelos municípios, trata diferente o Nordeste em relação aos outros estados. Aqui, além da reta escavadeira, da moto niveladora e do caminhão caçamba, os municípios que têm até 50 mil habitantes têm direito a mais duas máquinas que não têm no resto do país. A saber, um caminhão pipa e uma pá carregadeira. Por que isso? Porque tem de ser tratado de forma diferente, porque foi tratado desigualmente durante muito tempo. E nós sabemos que a pior estiagem é a estiagem de direitos. A estiagem do direito à saúde, à educação, à terra, à moradia, ao crédito. E direito não é favor. Direito é cidadania, é justiça. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho do fato de que, desde o governo do presidente Lula, passando pelo meu governo, nós interiorizamos não só as universidades, mas os institutos federais. E aqui em Serra Talhada, aqui em Serra Talhada, é importante dizer que o Pronatec é um sucesso. É importante dizer que tem muito estudante usando o ProUni, usando o FIES, que é o financiamento. Tem muito... E é importante também dizer o seguinte, tem vários pageuseiros que passaram para o Ciências Sem Fronteiras e estão lá fora estudando nas melhores universidades. Eu também tenho muito orgulho da capacidade de mobilização aqui, que levou, por exemplo, e aí eu tenho de agradecer ao prefeito a que seja uma das cidades com o programa Minha Casa Minha Vida mais bem executado. Eu, hoje, quero falar para vocês uma coisa, uma última coisa. Hoje eu tive um momento de muita alegria na minha vida, de presidenta. Sabe, no início, logo no início que o Lula foi eleito, eu era ministra de Minas e Energia. Então, o Lula, durante a campanha eleitoral dele, tinha dito o seguinte, a gente não pode continuar agradando as velhinhas japonesas, nem as velhinhas coreanas. Não pode continuar agradando. Por que que ele falava isso de uma forma até um pouco brincalhona? Ele falava porque a nossa maior empresa, a maior empresa desse país, tanto pública quanto privada, é a Petrobras. A nossa grande empresa não dava prioridade para comprar aqui no Brasil o que podia ser comprado aqui no Brasil. Com isso, como ela importava os produtos, vocês só imaginam, um navio, um navio como esse, esses dois navios que hoje nós colocamos, um nós batizamos e o outro já saiu para o mar, ele fica em torno de 300 milhões, um pouco mais de 300 milhões. Isso é feito como no Brasil? Com uma porção de gente aqui brasileiro, trabalhando, produzindo, fazendo o casco, fazendo todas as medidas industriais necessárias para botar um navio para que ele se comporte direitinho no mar e leve o nosso petróleo. Bom, tudo isso vinha de fora. significa que todos os empregos eram gerados lá fora. O que é que mudou nesse momento? Foi uma decisão que nós mudamos. Qual foi a decisão? Nós vamos produzir no Brasil porque o Brasil tem condições de produzir. Primeiro, o Brasil tem trabalhadores competentes que podem produzir. Segundo, tem empresários que podem se organizar e produzir. Terceiro, o Brasil já foi, por exemplo, o maior, o maior, aliás, para não dizer que eu estou mentindo, o segundo maior polo naval do mundo nos anos 80. Então, nós vamos voltar a produzir aqui no Brasil, plataforma, uma plataforma fica muitas vezes acima de um bilhão de dólares. Você só imagina o que ela gera de emprego. mora a gente lá durante a parte toda do ano. Elas são imensas, são maiores, muito maiores do que esse auditório aqui. Tudo isso é trabalhador brasileiro que pode trabalhar aqui. Então, eu estive lá. Lá é onde? É em Pojuca, um estaleiro que tem trabalhadores brasileiros, trabalhadores nordestinos com competência montando plataformas, sobretudo montando navios, navios imensos. E o que é que me deu tanta alegria? É porque diziam que nós não tínhamos competência para fazer isso. Diziam que o povo brasileiro não seria capaz de construir um casco de navio. Ele não só é capaz de construir casco de navio, como ele faz o navio inteiro. Então, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito alegre, porque lá estava a prova de que nós somos capazes, sim, que o Brasil é capaz, sim, que o trabalhador brasileiro é capaz, sim, que o empresário também deste país é bem capaz. E, finalizando, eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz, primeiro, com as 321 mil vagas do Pronatec que existem aqui em Pernambuco. Fico muito feliz com os 10 campos dos Institutos Federais de Educação Tecnológica. Que serão criados aqui em meu governo, um dos quais já aqui em Serra Talhada funcionando. Queria dizer para vocês que eu vou continuar até o último dia deste meu mandato a trabalhar pelo Brasil, a trabalhar por todos os Estados, a trabalhar por Pernambuco, a trabalhar por essa região, por todo esse Pajeú, pelo Agreste Pernambucano e por todo esse Estado que, mais uma vez, eu tenho certeza será um dos Estados que mais vai saber se conduzir nesse Brasil que é um Brasil vitorioso. E aí, eu quero dizer para vocês uma última coisa. Eu sempre digo isso no final dos meus discursos. O Brasil é aquilo que nós quisermos fazer dele. Não tem ninguém, além de nós, tão responsável pelo Brasil do que nós mesmos. Por isso, o tamanho do Brasil é o tamanho dos nossos sonhos. Vamos sonhar alto e fazer desse país o que ele merece, do tamanho que ele merece ser. Um abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma. Um abraço. Obrigado. Obrigado.